Boa tarde, amiguinhos de champanhar! Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos aí super animados para mais um encontro. Hoje nós vamos recordar a história da semana passada. Vocês se lembram? Pegadas na areia. E o que contava mesmo essa história? Que nos momentos mais difíceis de nossa vida? É Jesus quem nos carrega em seu colo. Olha que bonita essa história, essa reflexão que nós fizemos no nosso último encontro. Como vocês estão em casa? Vocês estão fazendo as suas orações? Vocês estão se colocando na presença de Jesus? Desse Jesus que nos ama? Desse Jesus que foi amado por Padre Champanhar? E eu vou contar uma parte hoje da história de Champanhar. Champanhar nasceu numa família camponesa lá em Marles na França e a fonte de inspiração para Champanhar fazer suas orações era a sua mãe e a sua tia. Foram as duas que ensinaram São Marcelino e Champanhar desde criança a ter fé, a rezar, orar, acreditar em Jesus, acreditar também em Maria. Vocês podem perceber que hoje eu tenho aqui uma imagem que representa Maria. Essa aqui é Santa Rita de Cássia. Eu tenho aqui a imagem de São Marcelino e Champanhar. Eu tenho a Bíblia e eu tenho aqui na minha Bíblia também o rosário. Esse rosário a gente usa aqui na minha casa para reunir a nossa família nos nossos momentos de oração do terço. Nós rezamos o terço mariano, o terço da misericórdia. Existem várias formas de se colocar em oração, não é verdade? E hoje, crianças, eu tenho um desafio para você que está aí em casa. É, para você que está aí. Você também pode fazer o seu encontro acontecer na sua casa. Não quer dizer que a gente não possa sair, que a presença de Deus não possa se efetivar na nossa casa. Eu aqui acompanho as missas pela TV. Eu acompanho todos os dias a missa. E eu tenho também rezado com a minha família um terço. E o desafio que eu tenho para vocês essa semana é que vocês postem, mandem aí para os coordenadores que estão encaminhando as atividades para vocês ou postem no Instagram do Marista, que vocês já sabem o endereço, o aprendizado Marista aquele momento de oração em família que vocês fazem aí. Se vocês colocam um altar, se vocês se reúnem. como que acontece esse momento de oração? Como é que vocês se organizam para fazer as suas preces ou até mesmo para agradecer? Vocês vão fazer esse momento, vocês vão fotografar esses momentos. Podem até me marcar e mandar aí no e-mail para que a gente possa acompanhar. Tá? Combinado? Eu estou aqui aguardando a sua oração, o seu momento de oração. E vamos juntos rezar a oração que é uma oração universal e que nos une e nos enche de coragem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós tenhamos uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, crianças! Até o próximo encontro!